Vem aí! Segunda etapa da Copa Ecomix de Cross Country. Dia 8 de julho, Balneário Albatroz, na mineração Matinhos. Ampla área de alimentação, com almoço e bebidas, muito arrojo, adrenalina e emoção. Dia 8 de julho, segunda etapa da Copa Ecomix de Cross Country. Apoio Prefeitura Municipal de Matinhos e Mineração Nova Prata. Supervisão, Federação Paranaense de Motociclismo.